Paz e geração forte, queria deixar um convite especial pra vocês, dia 19 agora, sábado, às 19h30 na sede, lá em Itacoaralto. Queria deixar esse convite pra toda a juventude de Palmas, amém? Conto com vocês, é um pré-congresso muito especial, amém? Com a pregação do pastor Valterson, então, conto com vocês lá.